Quando chegava no final dos filmes, eu tinha em casa um monte de material que sobrava. E aí, no segundo filme, eu falei, Dudu, passa aqui pra pegar as coisas que sobraram do filme. Ele, não, Kiki, a gente não quer nada, fica tudo pra você. E aí eu fiquei, eu sempre fiz colagem, eu já fazia colagem desde o Brasil, de hobby. E aí comecei a fazer mais estruturado. Usando esse material. Usando um pouco dos restos do Harry Potter. E aí mandei pra uma galeria no Rio. E a galeria falou, olha, a gente não vende nenhum artista de colagem. A gente vai te representar. E aí eu virei artista plástica de um dia pro outro. Que bacana. Qual que é a galeria? A galeria, na verdade, fechou. Depois de uns anos, eram duas sócias que separaram. Cada uma foi ter seu negócio separado. Chamava Arte em Dobro, ali no Leblon. Mas e aí? Você deu sequência no trabalho? Como é que você tá com isso? Aí é isso que eu faço desde então.